Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão Se você pode dizer Este é o sinal Levante a tua voz, vai Fala pra ele Vai chover Vai chover Muita vez Abra as portas do céu E vai chover Vai chover Abra as portas do céu Eu vejo Uma pequena nuvem Do tamanho da mão De um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo Uma pequena nuvem Do tamanho da mão De um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Vai chover Vai chover Vai chover Abra as portas do céu E vai chover Vai chover E vai chover Vai chover Abra as portas do céu Aleluia 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 Se você agete nesta noite Esse é o presenso ao sonho dele Aquei agora Ele vai descer porque Deus não desampar No céu fiel Ele já desceu aqui nesta noite Kalau Him Anderluia Jesus virá E com um jubão E se bem-vindos, Jesus virá Enquantar-me, enquantar-te, enquantar-me por ele Vai chover, vai chover Abra as portas do céu e vai chover Vai chover Abra as portas do céu e vai chover Vai chover Abra as portas do céu e vai chover Ele vai chover Ele vai chover nesta noite para te dar amoridade Vai chover Abra as portas do céu e vai chover Vai chover Abra as portas do céu e vai chover Vai chover Abra as portas do céu e vai chover Aleluia Aleluia Declare Amém Abra as portas do céu e vai chover Amém 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 A mistura de alguém engate com o ataque do mal A dor de uma vida ou a dor da traição Uma quebra de aliança que a raiva engatiliza E se alguém testar assim, preste muita atenção O saúdo vem do coração de Deus Em tempos de guerra, nunca pare de lutar Não vai chorar, guarda, nunca pare de lutar Em tempos de guerra, nunca pare de lutar Não vai chorar, guarda, profetiza sem parar O saúdo vem do coração de Deus O saúdo vem do coração de Deus O saúdo vem do coração de Deus Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória! Glória a Deus, aleluia! 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 De santo, ei, logo após uma vitória A mistura de verdade com o contra-dade do mal A dor de uma feira, ou a dor da traição Uma queda de aliança, que ainda é gratidão E se alguém acertar assim, preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempo de guerra, nunca vai, nunca vai Nunca pare de adorar, nunca pare de mudar Em tempo de guerra, nunca pare de adorar Libera a bola, nunca vai te dar Agora, nunca vai te dar O estávio, o descanso, a cura, a recompensa Tem, sem demora O estávio, o descanso, a cura, a recompensa Tem, sem demora O estávio, o descanso, a cura, a recompensa Tem, sem demora Em tempos de guerra Nunca pare mais A tua fé Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Liberta a palavra Propedida nem parada O estabilho de distância Eu vou te fazer a frente Sem demora O estabilho de distância Nunca recomeça bem Sem demora O estabilho de distância Nunca recomeça bem Sem demora O estabilho de distância Cuda recompensa Vem Sem demora O estabilho de distância Cuda recompensa Vem O estabilho de distância O estabilho de distância Cuda recompensa Cuda recompensa Vem Sem demora Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus